A informação foi avançada quando António Guterres falava à imprensa depois de uma reunião a portas fechadas com o Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito. Um confronto entre Khalifa e Iftar, líder do Exército Nacional Líbio, auto-intitulado e milícias rivais pode mergulhar a Líbia em um território de violência, possivelmente o pior desde a Guerra Civil de 2011 que derrubou Muammar Gaddafi. O chefe da ONU ainda visitou um centro de refugiados e imigrantes onde ficou comovido com o nível de sofrimento daquelas pessoas. Ele disse que o desespero enfrentado pelos migrantes e refugiados na Líbia era uma responsabilidade de toda a comunidade internacional e não apenas a Líbia.